Fala pra gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. E o que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje nós viemos trazer a parte 4 do nosso vídeo 5 grandes tretas do K-pop. Sim, cara, vocês adoram esse quadro. Vocês amam. Vocês amam uma treta e a gente vai dar pra vocês mais treta, porque K-pop tem muitos anos e tem muita treta. Gente, treta é o que não falta nesse mundo, ainda mais porque qualquer motivo é... qualquer coisa é motivo de treta, K-pop também. Não, tipo assim, tudo no K-pop é treta. Pendei, ó, treta. Então, tipo assim, realmente tem muita treta, gente. E a gente vai começar com a treta da Dina. Se você não conhece a Dina, ela é uma cantora que debutou em 2010, no inicio da terceira geração ali, pela Cube Entertainment. Ela era como se fosse, assim, a maior artista solo que a Cube tinha, assim. Ela fazia muito sucesso. Ela já fez até, ela já veio até aqui no Brasil. Ela era uma das grandes... Hoje eu fico assim, até vendo que muita gente não conhece ela, mas pra quem é capopeiro dinossauro... Capopeiro antigo, lembra? Direitinho dela. Lembra direitinho dela. E ela é, tipo, dona de vários hits. Só que aí em 2016 ela voltou aos holofotes, depois de uma carreira brilhante, né? Só que de uma maneira não tão boa. Tudo começou em março de 2016, quando foi anunciado que ela tinha saído da Cube Entertainment. Que ela não renovaria o contrato. Exatamente. A Cube falou que o contrato dela acabaria ali mesmo e que ela não ia renovar. Tá, mas o problema todo foi quando saiu uma bomba. Que uma artista que tinha acabado de sair da Cube Entertainment foi linkada com o escândalo de prostituição. Só que os fãs começaram a criar um rebulisco depois dessa história, porque, tipo assim, a história tinha entrado na mídia, ninguém tinha revelado direito quem que era a pessoa. Mas, assim, a única pessoa que tinha saído da Cube naquele momento, cantora feminina, era a Dinah. A Dinah, o seu nome dela era a Tui. Então, tipo assim, Singer C, Tui, Tui... Começaram a linkar os pontos ali, né, gente? E foram no Instagram dela bombardear ela. Mãe, não é você? Explica pra gente se isso tá acontecendo. É você mesmo? É sério? Tipo, você tá envolvida nesse caso de prostituição? A gente sabe que prostituição na Coreia é algo de onda e muito sério, gente. Muito sério, gente. Não é brincadeira. Então, assim, foi um rebulisco na vida da menina, né? E, bom, gente, a artista, ela foi chamada pra investigação de um caso de que ela teria recebido 30 mil dólares para ter relações sexuais com um CEO americano. E ela não estava sozinha nesse caso. Tinham outras pessoas linkadas. Umas duas atrizes, C e L, e duas outras trainees também estavam envolvidas nesse escândalo todo. Tempos depois que a investigação estava discorrendo em segredo de justiça, a Dinah acabou indo a público e confirmando que a identidade da tal cantora C era, de fato, ela. Mas aí ela deu a sua versão dos fatos depois que o caso foi encerrado, né? Depois de muito tempo de tormenta e a galera, tipo, seguindo ela, os paparazzi, invadindo a privacidade dela. E foi bem difícil. E na entrevista ela concedeu alguns outros fatos pra gente e ela dizia o seguinte nessa entrevista. Primeiramente, gostaria de me desculpar por causar problemas. Eu admiti todas as alegações durante o julgamento. Contudo, eu não admiti ter vendido o meu corpo. Só que eu percebi que não poderia sair ilesa disso, pois tecnicamente o que fiz pode ser considerado legalmente como prostituição. Portanto, eu apenas decidi não estender esse processo ainda mais. Eu não sou prostituta. Não tenho desejo de vender o meu corpo por dinheiro. Contudo, eu fui tola de pensar que a pessoa que me apresentou ao envolvido era minha amiga. E logo depois, fui injustamente acusada de prostituição. Essa experiência me ensinou que qualquer um pode ser enganado. E eu fui. E essa história é só mais um motivo, né? Mais um momento pra gente perceber o quanto a carreira das mulheres pode acabar por qualquer coisa. E quando ainda se trata de escândalos sexuais, a carreira dela foi ceifada mesmo. Mesmo que acabou. Acabou. Acabou mais, nunca mais. Acabou nunca mais a ser o que era. Ao contrário de quando acontece isso com cantores masculinos, né? Que os fandoms até hoje passam a mão na cabeça de várias pessoas que fizeram coisas muito piores do que a Dinah fez. E assim, e a pessoa em questão é defendida até hoje com unhas e dentes, né? Enquanto uma mulher tem a carreira ceifada, um homem tem apoiadores que defendem ele durante anos. A gente vai deixar isso aí e bora pro próximo caso, né gente? Falando em redes sociais que a galera foi lá cobrada a Dinah uma posição, a gente no próximo caso envolvido, a gente tem aí a Ayu com o An Hyuktu Super Junior. Gente, a gente sabe que as redes sociais podem estragar demais a vida de uma pessoa. A gente sabe bem disso, como é que as coisas funcionam. E a Ayu, em 2003, foi a endireçada desse algo aí de hate porque ela tava publicando no Twitter dela, nas redes sociais dela, uma foto dela na cama com outra pessoa sem camisa na cama dela e pelo rosto. Tava pra ver que era um An Hyuktu Super Junior. Um momento de intimidade entre os dois e que foi revelado, acho que pelo des... Acho que a pessoa não mensurou que ia dar o que ia dar, né? Mas isso já foi suficiente pra todo mundo começar a especular que eles estariam namorando. Que é uma coisa super bem vista na Coreia. Com certeza, né? A gente sabe que namoro, super aceito, os pãs coreanos amam. Eles adoram. Eles adoram, eles ficam fortes. Forte demais. Sabadou pra todos eles. E depois disso, a agência da Ayu se pronunciou sobre o assunto e falou que o motivo que ele tinha ido lá é porque ela tava doente nesse dia e ele tinha ido levar sopa pra ela. Mas isso não explica pra ele estar sem camisa, né? Isso nunca foi explicado. Não. Então, a gente não colou, vamos ser sério. Ela tava... Não, não colou. Ela tava namoradinha. O problema, não é ele estar lá sem camisa, lá quietinho. O problema é que, tipo assim, cara, duas pessoas adultas foram massacradas pelo mídia. Obviamente, Ayu muito mais do que ele, pois motivo de tênis que peca, né, gente? Ai, meu Deus. Qual que é o problema, gente? Até hoje, ela é odiada pelas elfes. Isso já passou muito tempo. Eles provavelmente não estão se relacionando mais. Mas, assim, cara, segue sua vida, elfi. Superem, gente. Pelo amor de... Superem. Sabe, se preservem, né? Olha quantos anos eu tenho, pelo amor de Deus. Nossa, dois velhos, deixa eles transar, sabe? Aquela coisa, óbvio que a história ficou mal contada, óbvio que eles tiverem que botar panos quentes. Mas, velho, é ridícula a pessoa ter que botar panos quentes numa coisa que é ridícula. É uma coisa que ele não tem que pôr panos quentes. Seu namorado, eu sou peguete, eu sou PA, whatever. Foi lá, te dar uma sopinha quieta e você fez uma vozinha. Pensa isso aqui no ocidente. Nunca que isso ia acontecer. Tipo, quando? Gente, o povo ia cagar. Literalmente. Ah, tá, então tá bom. Foda-se. Será que eles estão juntos? Será que eles estão só se conhecendo, se pegando? Ai, gente, esse caso é ridícula. A gente não ia ligar pra isso. Boa namoros na Coreia e até hoje a bichinha... Ai, gente, sabe? Que é Elves. Melorem. Melorem, pelo amor de Deus. E o nosso próximo escândalo tem a ver com o Red Velvet. Sim. Tem a ver com o debut de Red Velvet. Pra quem não conhece, o Red Velvet debutou com o senhor animado, feliz, pra cima, que foi Happiness. Sim. Que é um MV cheio de cores, cheio de efeitos e várias coisas passando por trás. O problema estava exatamente em uma dessas coisas passando por trás. Sim. A estética do MV é muito colorida, cheia de imagens. É como o MV foi construído. Cara, o problema, como a Isa disse, não é o MV em si, mas sim as imagens que estavam passando por trás. E isso a gente pode culpar estritamente, exclusivamente, a equipe de edição, né? No caso, porque era tela verde. E muito das imagens que estavam passando eram imagens, assim, num certo mau gosto. Porque pessoas fãs, depois que começaram a prestar atenção, perceberam que tinha imagens Hiroshima e Nagasaki, do 11 de setembro. Não é muito legal você colocar num MV, principalmente pra fazer capa estética. Atentados terroristas. Não é muito legal, né? Não é muito feliz, né? E, obviamente, assim que os fãs notaram que essa falta de traquejo da produção que estava por trás desse MV, a ECM retirou a MV do ar, depois de duas, três horas que a MV foi ao ar, só pra você ver, porque a galera notou com muito pouco tempo. E depois eles reaploadaram a versão que a gente tem hoje, que é a versão que ficou, que prevaleceu, que não tem essas coisas. Mas, graças a Deus, apesar de ter sido um rebuliço na mídia coreana e asiática, eles não culparam as meninas. Graças a Deus. Foi a primeira vez que eles levantaram uma hashtag de verdade, se uma lá. É, realmente pra quem importa. Exatamente. Que era pros editores do vídeo. Porque as meninas não tiveram culpa de nada, elas nem sabiam. Sim, elas não foram implicadas, assim. Elas não sabem, elas estavam dançando numa tela verde e nem sabiam que ia estar lá dançando pé de bombas, entendeu? Então, assim, cara, melhorem editores. Meu amor, com que momento? Eu queria saber como é que foi a reunião dos editores. Acho que a gente vai colocar um ano de setembro aqui quieta. Não, não só um ano de setembro, acho que a gente vai colocar endocrine na gaveta. Acho que a galera vai amar. Eu também acho que vai ser muito bom. Que momento que isso foi acordado? E todo mundo falou, hum, tá aí. Ai, gente, é muita burrice. Mas ainda bem que eles, pelo menos, não culparam as meninas, culparam as pessoas certas. E tiveram... E tomaram as medidas certas também pra remediar essa falta. E é isso. E bora pro próximo caso, que eu já tô de saco cheio da burrice humana, né? O próximo caso nós temos com o Nikan, do 2PM, que em 2012 foi pego dirigindo o embriagado. Sobre a influência de álcool. É, depois de bater numa moto. Ai, não tem muito... Parece, pelo visto, que o Nikan tava voltando os ensaios da JYP, de onde ele tinha bebido dois copos de cerveja. E uma testemunha do caso disse o seguinte. No entanto, de acordo com a delegacia de Gangnam, nenhum dos dois foi gravemente ferido. Todos fizeram os protocolos de segurança e foram embora pra casa depois. Cara, igual, não dava pra passar pan, dirigir bêbado, é algo que, tipo, assim, não dava pra fazer. E, cara, tipo, o meu grupinho já teve esses problemas, né? Já teve tanto problema no grupo, meu Deus do céu. Mas que bom que nunca não teve reincidência. Nós somos seres humanos, a gente tá aí pra errar mesmo, a gente tem que aprender com os nossos erros. É, admitir os erros. O embriagado não é legal. Exatamente. Inclusive, a JYP teve que lançar uma nota no dia seguinte falando sobre isso, porque o caso realmente repercutiu muito na época. Por volta das duas e meia, Nikan participou de um jantar com os artistas de nossa agência depois de um ensaio. Eles jantaram e tomaram uma bebida suave, cerca de dois copos de cerveja. Depois disso, Nikan dirigiu de volta para o seu quarto, que está localizado no mesmo quarteirão do restaurante onde tivemos o nosso jantar, quando ele foi envolvido em um acidente com uma moto no cruzamento da Rakdom. Ambos, Nikan, e nossa empresa foram negligentes e desejamos pedir desculpas, sinceramente. Pelo menos não passou pano, foi direta, foi reta. Aquela coisa, ele fez índio, desculpa. Estamos trabalhando aí pra não reverter essa situação e tá tudo certo. Continuando de JYP, eu acho que o nosso quinto escândalo também vai vir do JYP. A gente vai vir dessa empresa aí, porque também todas as empresas têm escândalos. E cara, a gente tem mais um escândalo de namoro nessa lista, só que dessa vez com um membro do Day6. Exatamente. Uma banda, geralmente não é um grupo, é uma banda que realmente revolucionou, porque é a primeira banda realmente das três grandes empresas. E é uma banda muito boa, muito talentosa, que é muito famosa e que a gente ama de mais. E revolucionou muito o cenário do K-pop, porque eu acho que chegando de uma big three, uma banda, pra competir até com grupos de K-pop ali, em termos de vendas físicas, isso é muito legal. E a JYP, eles tiveram, assim, muita felicidade de tentar esse projeto, porque deu muito certo, sabe? Só que hoje, se você conhece lá na original do Day6, você sabe que tá faltando um integrante. Porque a gente costumava ter outro integrante chamado June Hock, que era o tecladista da banda. Em fevereiro de 2016, foi anunciado que ele iria sair do grupo por razões pessoais. Menos de um ano do debut, então foi uma coisa muito, assim, um choque muito grande pros fãs, porque tava todo mundo assim, ah, gente, mas o que aconteceu? E depois os fãs foram atrás, né, dessa saída repentina, especulando, especulando, chegaram na seguinte máxima, que ele estava se relacionando com uma fã. Uma fã que era realmente muito ativa. E muito engajada, né? Muito engajada e em vários eventos deles. E a questão é, qual o problema? Cara, eu acho que o problema é o fato dele ser o Rookie, mas eu acho que isso aconteceria mesmo se ele não fosse o Rookie, sabe? Mesmo se ele não fosse o Rookie, cara. Mas realmente as My Day, tipo assim, da época ficaram muito, com muita raiva mesmo do que aconteceu. Todos os sites, todos os sites dele foram fechados imediatamente, logo depois que elas, né, souberam do que era o motivo real que ele tinha sido afastado. Muito hate, muito ódio por simplesmente, cara, ter se apaixonado por uma menina e estar namorando com ela. Ai, cara, e olha, ele era um cara super talentoso. Ele até alistou o exército agora já. É muito triste pensar que, tipo, a gente podia ter mais um membro, né, nosso membro na line-up do Day 6. E nós não temos por um motivo tão... Besta. Besta, sabe? É muito besta. É muito desperdiçar talento, sabe, gente? Melhorem, sabe? Eu acho que a gente deixa aqui nosso desconhecimento, né? É uma revolta você ver, tipo, uma pessoa perder, tipo, toda a carreira dela que ela poderia ter por causa disso. É muito... Coisas, assim, que são bobeiras, sabe? Tipo, galera, deixem as pessoas se relacionarem, sabe? Não é... Tipo, não é errado. Não é errado se relacionarem, gente. Não, e, cara, a gente sempre pensa, ah, uma fã e tal, ela quer, ela às vezes se fantasia e ficar com um idol e tal. Ele estava com uma fã. Então, tipo, fique feliz pela sua amiga. Então, tipo, cara, ele estava com uma fã. Não entra na minha cabeça, gente. Mas então é isso. Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo. Comenta aqui embaixo mais treta que vocês queiram ver. O que vocês acharam dessas tretas? Se vocês não conheciam algumas delas, comenta aqui. Sim. E é isso, né, gente? É cinco minutos de K-pop cheio de treta aí. Daqui a pouco tem a parte cinco pra vocês. Com certeza. Gente, é só esperar e... Ai, não aguento aquele K-pop não. Então é isso, gente. Um beijo. Anjão. Anjão.